Opa! Seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um workflow que vai te economizar bastante tempo e se você não tá usando ainda, você tá dando mole, hein? Então bora lá! Bom, e nesse workflow que eu quero te ensinar hoje a gente vai tá trabalhando com as layers do Maya e usando isso eu tenho certeza que você vai não só facilitar alguns tipos de animação, alguns tipos de detalhes aí que você pode colocar na sua animação mas também vai facilitar pra corrigir as suas animações também. E se você não entendeu o que isso significa ainda, relaxa que a gente vai trabalhar aqui no Maya Juntos e eu vou te explicar passo a passo como eu costumo usar as layers dentro das minhas animações que funciona muito bem, principalmente pra você que trabalha fazendo ciclos, fazendo animações pra jogos, fechou? Então faz o seguinte, fica até o final do vídeo, porque lá no final também eu vou te dar umas dicas extras que eu tenho certeza que você não vai perder simplesmente porque elas podem ser cruciais pro seu workflow funcionar bem até porque se você usar esse workflow em alguns tipos de animação e usar ele também de maneira errada pode ser que você, ao invés de economizar tempo, você perca muito tempo tendo que apagar as suas cenas aí e refazer de novo, fechou? Então vem comigo, vamos pro software e vamos brincar nessa parada ali. Então fechou, eu tô aqui na tela do Maya com o rig aberto aqui e basicamente o que eu quero fazer aqui pra gente começar Vou mostrar pra vocês basicamente como funciona a ferramenta em si, as nossas layers e a gente vai então descobrindo aqui, eu quero mostrar pra vocês aqui como eu descobri algumas coisas e como vocês podem usar isso a favor de vocês aí quando vocês estiverem animando, fechou? Então beleza, a gente tá aqui na tela do software e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é selecionar todos os controles aqui do nosso personagem e eu vou marcar um keyframe aqui e vou colocar um outro keyframe em qualquer lugar aqui só pra gente poder ter uma movimentação, tá? Vamos jogar ele aqui pra outro lugar também Então agora a gente tem essa animação aqui acontecendo eu vou parar ela no frame 51, igual a gente tem ali, fechou? E a gente vai alternar aqui, né, onde tá display provavelmente o seu vai tá aqui em display, né, mostrando aqui as nossas layers do nosso personagem mesmo a gente vai aqui em anime, onde a gente vai poder criar agora as nossas layers e trabalhar aqui com as nossas layers de animação no Maya, fechou? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar todos os meus controladores e a gente vai vir aqui em layers, vamos criar aqui uma layer create layer from selected, né, basicamente a gente vai tá criando uma layer com todos os nossos controles que a gente selecionou ali e o que que acontece? Ele criou duas layers aqui pra mim o que que significa isso? Bom, basicamente a nossa primeira layer é a layer padrão que ela não aparece ali no início, porque não tem necessidade dela aparecer ela é basicamente onde a gente já naturalmente, toda vez que a gente marca um keyframe aqui no Maya sem usar essas opções de layer, a gente já tá marcando nessa base animation aqui, fechou? e essa segunda, a new layer aqui, é a nossa camada vazia você pode ver que quando eu clico nela aqui em cima, ó, ela vai ficar verdinha e vai ficar vazio aqui, então eu posso trabalhar com ela aqui bem tranquilo criando outras movimentações um exemplo disso aqui bem legal, ó, por exemplo, ó eu tenho essa movimentação aqui do meu personagem só que agora o que que eu quero fazer aqui nesse personagem, ó vou fazer o seguinte, ó, vou marcar vários keyframes aqui e a gente vai, pra cada keyframe desse, a gente vai fazer uma movimentaçãozinha pra gente brincar então, ó, o personagem tá fazendo essa movimentação mas, se eu for no meu graph editor aqui dessa layer, tá tudo plano, ó se eu venho aqui na new layer, tá tudo retinho, ó é como se não tivesse nenhuma animação isso por quê? porque nessa layer aqui a gente realmente não tem nenhuma animação mas se eu começo aqui em cada frame daquele a colocar algum movimento ó, eu vou colocar um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, fechou? só pra gente ver o que que vai acontecer, ó quando eu dou play, agora a nossa animação ela tá sendo afetada pela movimentação da nossa camada que a gente criou ali e é basicamente assim que as layers funcionam e agora depois de assistir eu fazendo isso aqui, a sua cabeça pode estar de duas maneiras um, você deve ter percebido que isso aqui é muito útil e que dá pra fazer muita coisa mesmo dá pra resolver muito problema de workflow, de correção de exercício, de correção de animação dá pra colocar mais detalhes na sua animação utilizando essas camadas e ou você pode também estar se perguntando pra que diabo serve isso como que eu vou usar isso nas minhas animações e é por isso que eu tô aqui, pode ficar tranquilo que a gente vai descobrir isso aqui juntos aqui no software, fechou? então volta pra cá que eu vou te explicar então vamos lá, vamos para as possíveis utilidades que a gente tem pra este workflow aqui, fechou? bom, então vamos lá, a gente tá aqui no Maia, eu acabei de fazer essa animaçãozinha muito rápido com o Hegel só pra gente poder fazer aqui o nosso exemplo com o Animation Layers, fechou? então vamos lá, é basicamente ele numa pose aqui de luta mesmo fiz um Idolzinho nele numa pose de luta, tá? bem simples, não animei nada no rosto ainda pra gente poder brincar aqui nas nossas Animation Layers, tá? e a primeira coisa que a gente tem aqui é que eu apaguei aquela layer que a gente tinha criado e eu fiz a nossa animação inteira, tá? na nossa Base Animation, né? que é a nossa layer padrão aqui então se eu seleciono, por exemplo, todos os controles eu vejo aqui que eu tenho todas as minhas keyframes marcadas aqui, tá vendo? na minha timeline toda aqui, bonitinha e minha animação toda feita aqui até aí tudo bem a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é que a gente pode ir adicionando aqui camadas e adicionando detalhes pra movimentação desse personagem que depois vão facilitar pra gente trabalhar em cima desses detalhes caso a gente precise alterar, tá? e eu vou explicar por que fazer isso nas camadas e não fazer na nossa Base Animation então a primeira coisa que a gente vai fazer eu vou primeiro fazer uma animação no rosto do meu personagem então vamos ali selecionar todos os controles do rosto vamos pegar cada um dos controles aqui eu gosto de começar ou de cima pra baixo ou de baixo pra cima deixa eu ver esse controle aqui bom, eu gosto dele, eu vou pegar ele também então vamos pegar ele aqui vamos pegar esses aqui também como eu não pretendo fazer nenhuma mudança no shape da nossa sobrancelha aqui eu vou pegar só esses dois principais vamos pegar aqui as pálpebras também o nosso olho vamos pegar aqui as pálpebras inferiores aqui vamos pegar esses controles aqui da boca a gente vai selecionando todos e vamos aqui criar eu vou criar um novo controle aqui vou colocar, vou chamar o nome dele de rosto caso vocês tenham aí o Animbot queiram usar também o Animbot, o E2s podem estar criando controle mas não é essencial pra isso aqui por que eu tô criando? isso aqui eu só tô basicamente criando uma seleção aqui eu seleciono todos os controles tá tudo ok não precisa disso aqui pra fazer nas layers você pode só selecionar todos os controles como eu selecionei vir aqui em layers e criar uma nova layer com os selecionados então vamos lá, pronto criei a nova layer eu vou chamar isso aqui de rosto onde a gente vai animar o rosto do nosso personagem aqui fechou? esse outro controle aqui se você quiser apagar ele aqui agora caso você tenha criado, pode apagar não influencie nada, era só pra eu poder ter a seleção do rosto ali do meu personagem inclusive se me lembro bem eu consigo selecionar aqui ó consigo selecionar só os meus objetos do rosto aqui caso eu queira só clicando aqui com o botão direito e vir no Select Objects caso você queira selecionar só os objetos que estão dentro daquela layer ali feito isso a primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma animação no meu rosto ali do personagem o que que eu particularmente gosto de fazer? eu gosto de pegar todos os controles aqui então vou selecionar os objetos coloco um keyframe no 1 e um keyframe no 47 aqui por que eu faço isso? simplesmente porque eu quero que seja um loop ó aqui ó acabei de ver que eu tinha feito uma coisinha errada eu brinquei lá no keyframe naquela hora e eu acabei perdendo né o zero do meu keyframe mesma coisa aqui aqui tem uma coisa estranha tá vendo? então o que que a gente vai fazer? aqui na nossa Base Animation e vamos conferir aqui ó esse keyframe tem que tá igual aqui então a gente vai dar um copy aqui porque isso aqui é um ciclo né então beleza agora vai ciclar certinho feito isso a gente vai voltar aqui pra nossa animação do rosto bom agora uma coisa que é muito importante você não esquecer de fazer quando a gente vai trabalhando com layers é de deixar ativado apenas a layer que você tá trabalhando e como que a gente vai ter certeza de que isso tá acontecendo? a gente vai clicar nesse cadeadinho e vai dar lock na layer que a gente não tiver trabalhando fechou? feito isso a gente seleciona a layer de cima e a gente só vai mexer nela e acabou fechou? então feito isso vou selecionar aqui todos os objetos dessa layer vou criar os dois keyframes aqui beleza e uma outra coisa que a gente pode fazer pra diferenciar ainda mais é clicar com o botão direito aqui em cima desse botãozinho e selecionar uma outra cor tá? você pode colocar os keyframes da sua layer de outra cor também tá? eu não sei por que que isso aqui não tá funcionando tão certinho ah tá funcionando sim então ó coloquei de outra cor aqui agora eu sei que quando eu tô selecionado com essa layer aqui eu tô mexendo apenas nesses keyframes meio verde e azulado ali fechou? então basicamente é isso então bora lá pro nosso workflowzinho aqui então beleza o que que eu quero fazer nessa animação? vou começar fazendo esse personagem ter umas pequenas eye darts aqui uns desvios de olhar que eu acho muito importante ah mas olha que legal que acabou de acontecer aqui que é importante também mostrar pra vocês eu acabei esquecendo de colocar esse controle aqui ó dentro da nossa layer o que que eu posso fazer? eu posso simplesmente selecionar eles tá? venho aqui no rosto e eu posso aqui em add select objects add adicionar objetos selecionados aqui beleza tá adicionado eu posso lá marcar o keyframe no 1 e no 47 também pra ficar no primeiro e no último frame pra poder ciclar direitinho fechou? então vamos lá eu acho também que dá pra poder usar esse controle aqui deixa eu ver dá também pra fazer os eye darts eu acho que eu vou até usar eles pra ficar mais fácil então vamos lá ó então eu vou deixar ele aqui tá olhando pro olho do cara né então aqui no meio mais ou menos eu vou fazer ele dar uma olhadinha como se ele estivesse observando pro pé do cara ali mas uma olhadinha bem sutil pro pé que eu deixo mais perto ó ele olhando e pra baixo mais pra frente um pouquinho eu vou fazer ele olhando quase pro rosto dele ali ainda e por último eu vou fazer ele olhando pro nosso personagem pro rosto do nosso personagem ali né pra poder fechar o ciclo agora vamos dar um play pra gente ver como que foi isso é eu acho que ficou muito movimento então a gente pode diminuir e o mais legal disso é que agora pra poder mexer nisso eu quero mexer no gráfico e o mais legal de mexer no gráfico aqui é que você agora vai tá mexendo só no gráfico da layer da animação então tudo que tá nessa base animation aqui não vai tá aparecendo pra você aqui e você pode conferir ó olhando por aqui mesmo vou selecionar só um dos controles pra não ficar confuso olha só tá aberto só o layer animation do rosto tá vendo ó se eu abrir aqui embaixo eu consigo ver o que que tá na outra não consigo mexer porque tá alocado né mas eu consigo mexer apenas em uma só e isso fica muito mais fácil pro meu trabalho né então bora lá então o que eu quero fazer aqui eu acho que ficou muito tá eu acho que ficou muito forte essa movimentação então o que eu vou fazer aqui eu vou selecionar tudo e vou deixar mais próximo do nosso zero ó vai ficar com uma movimentação bem mais sutil ó tá vendo uma movimentação bem menor eu acho que cria uma sensação um pouco melhor também pra nossa animação beleza perfeito próxima etapa aqui que eu quero brincar também vamos fazer um blink aqui no meio dessa animaçãozinha vamos fazer ele dar uma piscadinha aqui não custa nada né então bora lá então vou deixar ele piscando mais ou menos mais ou menos aqui é pode ser aqui no meio desse desse eye dart aqui eu acho que vai ser bom porque vai diminuir um pouco a informação de ter mais uma viradinha de olho acho que vai ficar bacana lembrando que a gente tá trabalhando ainda na nossa camada do rosto aqui então bora lá eu vou fechar aqui o olhinho dele uma coisa importante aqui vamos deixar no object aqui bora fechar o olhinho dele vou diminuir o tamanho de baixo um pouco mesma coisa na de cá tentar deixar elas se conectando ali no meio que eu acho que vai fazer um shape bacaninha beleza e aí eu vou descer também aqui as sobrancelhas do meu personagem beleza feito isso vamos selecionar aqui tudo vamos descer uns deixar mais um frame aqui e vamos deixar esse frame pra cá e esse frame pra lá fechou a gente vai fazer agora vou atrasar um pouquinho a movimentação pra ficar como se fosse só o comecinho do movimento ali nossa sobrancelha a gente vai ainda deixar pra trás né a sobrancelha ainda não vai começar a descer aqui eu acho que vamos dar uma desconectada aqui do movimento da sobrancelha que a gente pode deixar ela um pouquinho mais e aqui vamos deixar a sobrancelha quase aqui já terminando o movimento e agora a gente vai ver mais ou menos como ficou pode descer um pouquinho o olho também não muito pra não ficar muito estranho mas podemos descer um pouquinho o olho e a gente tem o nosso blinkzinho aqui super erado já também numa animation layer eu vou até fazer uma coisa bacana aqui eu acho que eu esqueci vamos ver se isso aqui vai ficar legal com a sensação que eu quero vai mas eu acho que tem que ser um pouquinho ou é não aí beleza como se fosse um overshootzinho ali na nossa pálpebra aí bora dar uma olhada nos seus controles beleza tá ficando com uma sensação até de boa lembrando que eu tô fazendo isso aqui bem rapidinho não é nada muito polido nada muito detalhado é só pra poder mostrar pra vocês como funciona mais ou menos ali o workflow com layer e agora eu quero mostrar uma coisa super legal pra vocês que é de longe uma das coisas mais úteis que eu já tive pra corrigir alguns tipos de animação eu já passei muita raiva tendo que corrigir animação no meio do projeto principalmente quando era ciclo de animação que era um detalhe muito pequeno mas que às vezes incomodava muito pra fazer quando eu não trabalhava com animation layer que é tipo ah o personagem tá por exemplo a gente tem a nossa animação aqui do personagem que tá bonitinha mas imagine que por exemplo o supervisor ele quer que o nosso personagem ele fique um pouco mais pra baixo e um pouco mais inclinado com o corpo mais pra cima e ele quer uma respiração mais forte no meu personagem como que eu posso resolver isso pra deixar super legal e não me dar tanto trabalho assim eu posso fazer exatamente o que eu já mostrei pra vocês eu vou colocar essa layer aqui vou criar uma nova layer com os objetos selecionados tá vou colocar o nome dela de rotação sem os acentos aqui pra garantir que não vai dar problema e aqui eu vou mexer no meu personagem tá eu vou fazer o seguinte eu vou marcar um que termina o início no final e tudo vamos supor que o diretor o supervisor ele quer que o personagem fique sei lá um pouco mais abaixado um pouco mais em cima da perna da frente ele quer que o personagem fique um pouco mais inclinado também vamos lá vamos tentar deixar isso aqui bem diferente aqui pra gente ver se vai funcionar ou não então basicamente a gente vai deixando aqui deixa a cabeça dele um pouco mais pra cima e pronto e agora a gente pode dar um um S aqui vamos voltar o nosso frame ao normal e se a gente der um play a animação vai estar funcionando com a pose totalmente nova aqui que a gente acabou de fazer sem nenhum problema olha só a animação continua funcionando vou deixar de pertinho aqui só que tá com uma pose completamente nova e a única coisa que eu precisei alterar foi a pose em cima de uma leia então eu não tive trabalho praticamente nenhum óbvio só o trabalho de mexer na pose da maneira que eu queria e a animação continua funcionando normalmente e o mais legal de tudo é que eu posso simplesmente apagar aqui e fazer ela transitar de uma pra outra olha só eu faço transitar de uma pose pra pose final que eu tenho ali e isso é uma coisa muito legal de fazer também que você pode fazer o seu personagem trocar ali de poses ali no meio da sua animação e tudo mais inclusive isso é útil também caso por exemplo no meio da sua animação aqui você queira fazer o personagem fazer uma movimentação completamente estranha sei lá ele tá aqui e aí ele vai sei lá ele vai olhar pra cá e aí depois ele vem e volta pra pose normal dele vamos lá ele tá aqui ó aí olha depois ele volta tá vendo? então basicamente essas são coisas que você pode usar trabalhando com esse workflow de layers acaba sendo muito mais simples do que trabalhar direto na sua única camada de animação e a única coisa de verdade que você precisa tomar muito cuidado ao fazer isso aqui é com a organização se você não se organizar direitinho não dar lock ali nas layers como eu tô mostrando pra vocês não renomear elas da maneira correta trocar a cor pra que você lembre do que você tá fazendo enquanto você tá mexendo pode ter muita dor de cabeça tá? de querer mexer em uma layer mexer em outra e aí sim você vai ter muito problema mas desde que você trabalhe de uma maneira muito organizada e deixe tudo certinho tudo renomeado locando os lugares onde você não quer mexer eu tenho certeza que esse workflow vai te economizar muito tempo de animação então tem uma outra coisa aqui que eu quero mostrar eu vou apagar essa layer aliás eu não vou nem apagar eu vou mutar ela aqui você tem a opção de mutar essa layer inclusive isso é uma coisa bem legal você pode tá mutando as layers aqui pra que você não assista a animação delas e isso é uma coisa que eu acho extremamente útil quando a gente vai trabalhar com layers também eu quero mostrar pra vocês uma outra coisa super bacana aqui que é o seguinte eu vou mostrar pra vocês aqui agora uma coisa que eu fiz numa cena de um job mesmo em que eu usei a animation layer e que funcionou muito bacana por mais que seja um detalhe muito simples que eu fiz usando a animation layer foi uma coisa que me economizou bastante tempo e eu tenho certeza que vai economizar seu tempo também se você souber usar isso da maneira certa fechou? então se liga só eu tenho basicamente uma cena aqui de uma personagem fazendo um lip sync tudo bonitinho e depois que eu fiz toda a animação base dela basicamente eu quis depois criar as animações do olho separado porque eu acho que fica mais fácil tá? então eu criei os highlights do meu personagem todos fora ali da minha base animation e criei também alguns detalhes na movimentação do maxilar aqui do rosto do meu personagem aqui na animation layer então eu chamei de slide porque basicamente o rosto do meu personagem deslizando enquanto ele fazia o leap se você der uma olhada eu inflo a bochecha do meu personagem quando ele vai fazer quando ele vai puxar ar fazer alguma coisa eu dou uma deslizada no rosto do meu personagem de acordo com a cena e todos esses detalhes inclusive a língua também foi feita assim esses detalhes foram feitos aqui no meu personagem fora da animação da base animation fechou? eu costumo fazer também eu não fiz pra esse job porque era uma cena mais simples mas eu costumo fazer também o lip sync do meu personagem a sincronização ali com o áudio dos lados do meu personagem e uma leia separada por quê? o que acontece? querendo ou não quando você mistura a movimentação ali do corpo do seu personagem com a do rosto acaba poluindo muito todo o gráfico você vai ver muitos que frenem muitas coisas na hora que você for começar a polir e separar isso organizar isso em gavetas em camadas faz com que as coisas fiquem muito mais fáceis pra você depois voltar na sua cena corrigir a sua cena ou então caso outro animador vai mexer na sua cena tudo fica muito mais simples de resolver se você estiver usando o workflow organizado e é por isso que eu acho muito mais vantajoso usar as animations layers fechou? e bom só pra dar umas dicas finais aqui que eu acho interessante caso você tenha gostado desse workflow e vá usar eu acho interessante você começar testando ele com coisas mais simples por exemplo fazendo uns loops aí com os idols os walk titles coisas desse tipo que são muito mais simples de resolver e que vai fazer com que você consiga aprender sem se frustrar muito no início pode ser meio chatinho às vezes no início aprender a usar as camadas mas na realidade é tudo muito fácil eu tenho certeza que você vai pegar muito rápido principalmente depois das dicas que eu tirei aqui qualquer dúvida que você tiver deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo a todo mundo e tem uma coisa muito importante também tem um vídeo de um gringo que é muito bom o qual esse vídeo aqui foi baseado inclusive que vai estar aqui na descrição pra vocês caso você queira assistir é um vídeo muito bacana também do seu Wade é um gringo que faz muito vídeo bacana de workflow de animação de coisas de animação tenho certeza que você vai gostar de ver esse vídeo eu peguei as coisas mais úteis que tinha lá no vídeo e também coisas que eu já usava no meu workflow há bastante tempo desde que eu comecei a trabalhar com games mas eu acho que ele também tem um ponto muito legal ele fala de umas outras coisas também do workflow com layers que eu tenho certeza que pode te ajudar então se você sabe inglês e se interessou aqui pelo workflow com layers vai lá assistir o vídeo dele também que é muito bom e bom eu vou ficando por aqui eu espero de verdade que tenham gostado se gostou deixa o likezinho aqui pra mim se inscreve no canal me segue nas outras redes sociais vai estar aparecendo aí na tela pra você e bom é isso vamos aproveitar que o canal tá voltando deixa o like aí não zoa não hein e olha é o seguinte eu vou deixar dois vídeos aqui na tela pra você um eu tô te indicando e o outro o YouTube tá te indicando então faz o seguinte assiste os vídeos aí que eu tenho certeza que você vai gostar e finalmente a gente tá de volta com uma edição brava agora com os thumbnail legal com os vídeos bacana câmera nova então é isso aí os vídeos no canal vão voltar espero de verdade que você goste um abraço e aí tchau tchau tchau